As penas de vidro foram desenvolvidas para a escrita caligráfica, demonstrando imponência, elegância e sofisticação. Elas possuem um bom fluxo de tinta, permitindo uma escrita prolongada. Para quem não tem muita experiência com penas caligráficas, a pena de vidro é super fácil de se trabalhar, apesar de não ser possível aplicar os efeitos de traços finos e grossos, de frente das penas metálicas. Para quem deseja utilizar várias cores na arte caligráfica, as penas de vidro são ideais pela facilidade de remover a tinta utilizando água limpa. Pela sua elegância e beleza, as penas de vidro são um belo presente ou até mesmo um objeto sofisticado para deixar exposto.